Esse primeiro tópico, e eu acho que tem algumas coisas que são importantes e que acabam influenciando esse nosso pensamento sobre eu preciso ter vários instrumentos pra usar a independência, pra estudar, pra tocar, pra aplicar a independência. Então a primeira coisa que eu analiso é a questão da própria rede social. A gente vê muitas fotos, muitos vídeos de percussionistas que às vezes acompanham artistas, que já estão consolidados na carreira, que acompanham orquestra, que acompanham grupos de música instrumental, duos, trios, enfim. Então você vê aquele cara ou aquela moça com um setup de congas, bongu, guiro, clave no pé, timbales com um monte de efeito e não sei o que. Ou um carrom usando uma caixa e um surdo e tem não sei o que e um pad eletrônico. A gente costuma ver muitas coisas dessa questão de esse setup completo dos percussionistas. A gente vê que tem muitos elementos, instrumentos, ferragens. Isso aqui é claro, pra alguém que já tem esse conhecimento um pouco mais técnico. de olhar, putz, olha esse clamp que interessante, olha esse pad que ele tá usando, olha como ele suspendeu clamps, como ele suspendeu esses instrumentos, esse efeito, etc. Então todos esses pontos aqui, eles acabam influenciando esse sentimento de tipo, você olhar assim pro teu cantinho ali do estudo e falar, caraca, velho, eu tenho um pandeiro e um cachixi. Ferrou, como que eu vou estudar a independência, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Porque dá essa impressão, né? De que a gente precisa ter esse setup que a gente vê pra aí sim conseguir estudar a independência. Porque o que eu vou conseguir fazer com o meu pandeiro, com o meu cachixi e o meu carrom que eu tenho aqui? Tipo, como que eu vou estudar a independência nisso? Não, eu precisaria ter uma estante pro pandeiro, eu precisaria ter um cachixi, tipo, aqui numa estante de ximbau pendurado pra eu tocar com o pé. O carrom, eu teria que ter um pedal pra tocar carrom, né? Invertido com aquela técnica curupira ou com um pedal com extensor pra carrom. Não, porque senão... E aí a gente vai, porque a gente tem essas referências, né? E é isso, a rede social acaba mostrando muitas possibilidades que a gente consegue, né? Ir pegando essa ideia de fulana, aquela maneira de tocar de ciclana, enfim. Mas, na prática, isso acaba gerando em nós esse sentimento de vejo. Eu só vou conseguir fazer mesmo, estudar a independência quando eu tiver esse setup. Mas não, você não precisa. E eu vou te mostrar aqui o que você precisa pra você estudar a independência e você vai ver que não é nada disso. Então, esse é o primeiro tópico aqui. O que a gente vê ao nosso redor e, claro, não só na rede social, né, meu povo? A gente também vê em shows presenciais, né? Em gravação e assim vai. Claro, se você tem contato com alguém ali de perto, você frequenta shows, né? Ao vivo. Frequentar shows ao vivo é ótimo. Frequentar shows online, aí você estaria vendo o vídeo, né? Mas você vê aquilo ali, né? Do percussionista, basicamente, resumindo, em ação. E aí, aquele cara que tá ali, normalmente ele tem já uma caminhada, ele tem um preparo, ele tem um investimento. Ele tem, por exemplo, constantemente ele tá comprando materiais novos, instrumentos novos, reorganizando aqueles sets. Então, ele tem uma infraestrutura, um background, assim, por trás, que a gente que, às vezes, tá começando, acha que precisa ter tudo aquilo pra começar. Beleza? Então, aqui, vamos lá. Agora, vamos desmistificar de uma vez por todas, pelo amor de Deus, isso que a gente precisa ter todos esses instrumentos. Tá bom? Eu acredito que isso seja uma besteira. Mas, vamos lá. Primeiro, se a gente tivesse todos aqueles instrumentos, a gente já ia ter um primeiro impasse, que é a questão do espaço físico, né? Você acha que aqueles percussionistas que você vê em foto, em rede social, em vídeo, no show, eles têm um espaço na casa deles, um estúdio, um lugar que eles deixam aquele setup montado e que eles estão sempre estudando aquele setup, que eles estão sempre aplicando ali a independência, desenvolvendo algumas coisas. Olha, das minhas conversas que eu já tive com percussionistas que eu acompanho, etc., até no meu caso, são raras, muito raras as exceções de pessoas que têm esse tipo de prática. De deixar ali o setup montado, de estar sempre em contato, de estar tocando. Então, ele tem todos aqueles instrumentos à sua disposição. E isso é uma questão que não é acessível para todos. Então, querendo ou não, aquela ideia que a gente tem que ter vários instrumentos, ela cai por terra. Porque na hora que você vai estudar, você, às vezes, não vai conseguir montar todo aquilo ali por conta de espaço físico. A própria questão de logística, logística, porque isso daqui demanda um tempo para você montar, etc. Então, tipo, isso daqui, tempo para montar, depois para desmontar. Dependendo se você vai estudar em um estúdio, você aluga um espaço, você tem que contar com esse tempo que você tem que desmontar. Depois pegar, encostar seu carro ali no estúdio, guardar as coisas, guardar nos bags, carregar, não sei o quê. Então, tipo, é muito peso. Então, tem várias questões que elas acabam deixando isso difícil. E uma questão também é que esses percussionistas que a gente viram, eles vão construindo o set ao médio e longo prazo. É muito raro você ver um percussionista que da noite para o dia fez um investimento de mais de 20 mil reais em vários instrumentos, começou a estudar independência depois disso. Não, o cara vai estudando uma independência, lembra que eu falei aqui? Ele tem um pandeiro, um cachixi e um carron. Começa a estudar umas coisas com o cachixi e com o carron. Começa depois a estudar umas coisas com o cachixi e com o pandeiro. E aí ele vai vendo que tem a necessidade e a curiosidade de colocar uma coisa no pé. Aí ele vai e pega outro elemento, aí ele vai e pega outra coisa. Então, nisso, ele vai expandindo esse set. Então, essa construção é ao médio e ao longo prazo. Então, a gente não precisa ter todos os instrumentos para começar. A gente, às vezes, precisa ter só dois. Ou, nesse caso aqui, nessa aula que eu vou te mostrar, você não precisa ter nenhum instrumento para você começar a estudar independência. Mas aqui eu estou te passando esse panorama geral para a gente entender, né? Porque, às vezes, você não é um percussionista ainda profissional, não atua nesse mercado. Às vezes, é só um amante da percussão que tem curiosidade, que quer aprender a tocar mais um instrumento ao mesmo tempo. E eu, aqui, preciso te colocar nesse contexto geral da gente entender isso. Porque, às vezes, até um percussionista que é amador, por exemplo, está estudando para se tornar um percussionista profissional, já faz uns trabalhos ou outros. Ou um percussionista profissional, às vezes, a gente acaba caindo nesse conto e nessa ideia que eu preciso ter vários instrumentos para estudar independência. E a questão aqui, que a gente também consegue estudar independência com instrumentos que têm características parecidas, semelhantes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu for pegar as congas com o atabaque. Ou, por exemplo, o cachixi e o ganza. Ok? Aqui, a gente tem uma semelhança entre os instrumentos. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso, de você consegue estudar com instrumentos que têm características parecidas? Que, às vezes, você tem um atabaque. Só que a independência que você quer fazer é uma independência, sei lá, numa música, numa salsa, que o ideal seria ter as congas. E aí, você acaba, tipo, ah, eu não vou conseguir estudar porque eu tenho um atabaque, eu não tenho uma conga. Mas, se você for reparar, os dois têm propriedades parecidas. Os dois são tambor de pele, que você vai tirar o som com as mãos, ou com uma baqueta e com mão, né? Pensando em atabaque, se você tiver... Se você tem uma conga e quer estudar uma independência no atabaque, nos ritmos do candomblé, queto, que você toca com a Zagui Davies. Você pode tocar com a Zagui Davies na conga. Simulando o atabaque, entendeu? Porque, tanto tem propriedades parecidas, eu digo, de tamanho, de som, de técnica, como também essa questão mesmo do movimento do seu corpo que você vai estar fazendo. Então, às vezes, você não precisa, não, eu só vou conseguir estudar independência em música latina, num geral, sei lá, salsa, rumba, guaguancô, etc, quando eu tiver um par de congas. Não, porque se eu tenho só atabaque, não dá. Não, você pode fazer isso, afinal, a técnica, ela é bem parecida. Tem as suas particularidades, sempre vai ter, cada tambor é um tambor, cada instrumento é um instrumento, vai te exigir esse estudo e esse conhecimento mínimo de como tirar o som, a técnica, o tamanho, o contexto que ele está tradicionalmente. Mas, muitas coisas, elas são semelhantes. Então, quando você saca isso, a mesma coisa com o cachixi e o ganzá. Pô, o cachixi, beleza. Você tem esse som da cabaça, você tem várias diferenças de técnica e o ganzá, não. Mas, pô, você está usando esse mesmo movimento. Então, aqui, eu quero que você foque nisso. Não é a questão da diferença do instrumento. Ah, se é atabaque ou se é conga, se é cachixi ou ganzá. A gente precisa sempre focar no que está por trás, dos nomes, né, desses títulos dos instrumentos. Porque eu poderia muito bem pegar aqui, ó, nessa cama e ficar fazendo esse movimento como se estivesse tocando um tambor. Então, eu vou estar estudando a mecânica do instrumento, eu vou estar estudando um pouco de técnica, não vou estar estudando sonoridade porque eu não estou tirando o som do tambor, me acostumando ali com a pele, com a região, como que é esse contato da mão, pele, essa coisa sinestésica. Mas eu já estou trabalhando ali o movimento, eu já estou trabalhando o meu corpo. Então, no momento que você substituir isso daqui de estar tocando nesse lugar, nessa superfície, nesse objeto, para o instrumento, já é meio caminho andado. Mas a gente vai falar já, já, disso daqui. Então, isso daqui, a gente não precisa ter todos os instrumentos. É você, às vezes, entender quais instrumentos eles têm as características que se aproximam um do outro. E aqui a gente pode fazer uma lista infindável de possibilidades. Ah, sei lá, eu tenho um repique, um repique de anel. Pô, mas repique de anel, Dani, como que eu vou... Beleza, você pode colocar no colo e tocar como se fosse um atabaque, como se fosse uma conga. Claro, que quanto mais você vai pensando em instrumentos que se parecem, mais, normalmente, essa sonoridade e as características vão se distanciando. Até você chegar, por exemplo, você tem conga, aí você vai para um atabaque, repique de anel e tocar na cama. Você vê que as coisas vão se distanciando. O som da conga é um som característico. Você vai para o atabaque, já é uma diferença, mas ainda é tambor, tem as técnicas bem parecidas. Você vai para o repique de anel, é uma coisa bem diferente. Aí você vai para a sua cama ou para um banquinho, é completamente diferente. Mas você consegue já ir estudando a questão do seu corpo. E anota isso aí. Então, esse é o segundo ponto para a gente desmistificar essa questão que a gente precisa ter todos os instrumentos de percussão para começar a estudar a independência em si. Então, esse é o segundo ponto para a gente desmistificar essa questão.